A quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência suspende a reunião por alguns minutos para a nossa organização aqui. Estão reabertos os trabalhos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Finalidade dessa reunião? Não, essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar a audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a importância da inserção da língua espanhola na grade curriculada da rede estadual de ensino. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Professor Eduardo Tadeu Roque Amaral, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e presidente da Associação de Professores de Espanhol de Minas Gerais, a APENG. Seja muito bem-vindo, professor. Convido também Sidneya Fátima de Jesus, professora da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Clarice Barbosa dos Santos, professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Também a presidência saúda a presença de forma virtual, de forma remota, professor Ítalo Oscar Ricardo Leão, professor da Universidade Federal de Alfenas. também Leandro Silveira de Araújo, professor da Universidade Federal de Uberlândia. Temos aqui a correspondência enviada a essa casa pelo Fernando Júnior, assessor-chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Excelentíssimo Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, com nossos cordiais cumprimentos em resposta ao ofício 1461-2022, em que vossa excelência convida a senhora secretária de Estado de Educação, Júlia Figueiredo Goitacás Santana, para participar de audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a ser realizada nesta quinta-feira, 14 de julho de 2022, às 9 horas. A pedido da senhora secretária, agradecemos o honroso convite para debater tema de grande importância para a educação dos estudantes mineiros, e sempre acompanhado com muito empenho do Poder Legislativo do Estado. Também agradecemos ao senhor deputado professor Cleito, autor do requerimento para a realização dessa importante audiência pública, pela valorosa contribuição com a rede pública estadual de ensino. No entanto, respeitosamente, informo que, por incompatibilidade de agenda, devido a compromissos previamente confirmados, a senhora secretária, infelizmente, não poderá participar. Contudo, para contribuir com esse relevante debate, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais presta as seguintes informações. No ano de 2020, a língua espanhola deixou de ser oferecida na rede estadual como segunda opção para a língua estrangeira, em atendimento ao novo texto da LDB 9394, de 22, de 96, que estabelece no artigo 26, parágrafo 5º, que, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa e que os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa. A mesma lei estabelece, em seu artigo 35a, parágrafo 4º, que poderão ser ofertadas outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelo sistema de ensino. No dia 1º de novembro de 2019, em reunião na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, ficou acordado com o representante da PENG, Associação dos Professores de Espanhol de Minas, assessores de deputados e deputadas e professores universitários da língua espanhola, que a referida língua seria abordada no componente de aprofundamento na área de conhecimento. Linguagens e suas tecnologias, práticas comunicativas e criativas, e como disciplinas eleitivas, leitura instrumental em língua espanhola e espanhol para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, o que está sendo cumprido desde 2020. Além da oferta desses componentes do itinerário formativo, está previsto no documento orientador do Plano de Atendimento Escolar, P.A.E. 2022-2023, que nas escolas de ensino médio que possuem professores efetivos do componente curricular espanhol, o referido componente deverá ser ofertado sob a forma de atividades extracurriculares. Desse modo, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais reconhece a importância da língua espanhola e atende às determinações da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional no que tange à oferta desta língua. Sem mais para o momento, mais uma vez agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Conjualmente, Fernando Júlias é seu chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas, bom dia àqueles que estão acompanhando pelos canais de comunicação da Assembleia, aos professores e professores que se fazem aqui presentes, àqueles que estão compondo a mesa, inclusive àqueles que estão de forma virtual e que terão fala nessa audiência. Só queria reforçar, professor Eduardo, aquilo que nós conversamos em reunião prévia a essa audiência pública, da minha primeira gratidão por ter procurado o nosso mandato, o nosso gabinete, e também por eu, como estudante de espanhol que sou, mestre em história ibérica, saber da importância que a língua espanhola tem para as nossas crianças. E nós estamos com uma situação que é uma situação muito complicada, professores e todos aqueles que estão nos assistindo. Por onde eu tenho ido, eu tenho ouvido seríssimas reclamações acerca do que tem sido feito com o chamado tempo integral no nosso Estado. Eu fui um ardoroso defensor do tempo integral, do ensino médio, vários deputados também se mobilizaram nessa casa para que, no início da gestão do atual governo, nós não perdêssemos essa conquista que é tão importante para a educação dos nossos jovens e adolescentes. No entanto, o que nós temos visto é que o tempo integral tem sido pessimamente utilizado. Na verdade, as crianças estão indo para a escola, os jovens estão indo para a escola de tempo integral e não têm o que fazer. Aí, de repente, você tem, professor, aula de robótica sem que nenhum profissional esteja apto para lecionar robótica. E, quando a gente se depara com uma disciplina que hoje é tão fundamental, tão importante como a língua espanhola, no que diz respeito tanto à questão da proximidade que nós temos histórica e culturalmente com os países de língua hispânica, como até pensando no futuro dessas crianças. Hoje, eu digo para vocês o quanto o aprendizado da língua me abriu espaços, perspectivas e até mesmo um network que a gente tem com... Estou aqui, agora há pouco, estava aqui com o pessoal da Academia Latino-Americana de Líderes, que é um grupo do qual faço parte, e, para me comunicar aqui, foi necessário algumas aulas de espanhol que eu faço até hoje. Então, nós estamos aqui para defender e já tenho aqui uma surpresa preparada para vocês ao final, que eu acho que vai ser de suma importância para a gente fazer com que essa audiência pública tenha uma concretude e que a gente coloque a disciplina, a língua espanhola no seu devido lugar no Estado de Minas Gerais, como outros estados fizeram, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Roraima, Rio Grande do Sul. E nós temos agora também essa aprovação histórica no Paraná. E aí, professor, eu tenho um grande amigo, deputado estadual, o dia que foi aprovada ali a PEC no Paraná, eu entrei em contato com ele e parece que esse será também o nosso caminho aqui em Minas Gerais. E gostaria, então, se eu iniciar fazendo uso da palavra, professor Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela presença e fique à vontade, o tempo é seu. Bom, bom dia. Pode falar, chega mais perto. Oi, oi. Se quiser tirar a máscara para a fala, só para a fala, eu ponho a minha aqui. Tá, bom. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, queria cumprimentar os componentes dessa sessão, o professor Clayton, o deputado professor Clayton, as colegas professora Clarice e professora Sidneya, a todos que estão nos acompanhando, e seja aqui presencialmente ou virtualmente, um buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Bom, então, eu queria agradecer essa oportunidade da Comissão de Educação para debater o tema que é de extrema relevância para a educação de Minas Gerais, que é o ensino de língua espanhola. Nós estamos na Associação de Professores de Espanhol de Minas Gerais há vários anos, tentando um espaço para trazer esse tema para a discussão na Assembleia e reforço, então, o agradecimento dessa oportunidade nessa ocasião. Bom, eu queria fazer uma contextualização, se possível, o professor Clayton, uma contextualização do ensino de espanhol para que as pessoas possam entender o que está acontecendo, o que vem acontecendo com o ensino desse idioma. Nós temos que remontar a última década do século XX, no período de redemocratização do país, em que o Brasil começou a se abrir para nações, para outras nações, em parcerias, em acordos internacionais, e, nos anos 90, nós tivemos uma ampliação da oferta de ensino de espanhol, o início da ampliação em todo o país, o que levou, nos primeiros anos desse século já, à edição da Lei nº 11.161, que tornava obrigatório o ensino de espanhol nas escolas. Bom, desde então, desde 2005, os estados foram se organizando para poder implantar o ensino de língua espanhola, e tivemos diferentes resultados ao longo do país. Muitos estados avançaram, mas, infelizmente, Minas Gerais deu passos muito curtos, infelizmente, para implantar esse idioma. Nós fizemos um levantamento no ano de 2018, tínhamos pouco mais de 5% das escolas oferecendo língua espanhola, o que é um número muito baixo se comparamos com os dados que vou apresentar daqui a pouco, que têm a ver com o interesse dos alunos, o interesse da sociedade na aprendizagem desse idioma. Então, desde 2005, várias ações foram feitas em nível nacional para que pudéssemos ter uma ampliação desse idioma, da oferta desse idioma nas escolas. Então, podemos citar as orientações curriculares para o ensino médio, de 2006, o Enem, a partir de 2010, que passou a incluir a língua espanhola. Tivemos outros programas, como o PIBID, a partir de 2010, o Programa Nacional do Livro Didático, em 2011, e aqui, em Minas Gerais, tivemos concursos para professores de espanhol, em 2011 e em 2014. Então, temos um número pequeno, a gente teve um número pequeno, mas teve concurso para professores de espanhol. A Sidneya, daqui a pouco, vai falar, vai comentar com a gente essa questão. E outras ações em nível nacional a favor da língua espanhola. Mas, infelizmente, a partir de 2018, com a mudança da ALDB, pela Lei 13.415, o espanhol tem deixado de ser oferecido para os estudantes, para os nossos estudantes. E nós temos, como presidente da Associação de Professores de Espanhol de Minas Gerais, nós temos batalhado para tentar reverter essa situação e oferecer uma oportunidade de estudo desse idioma para os nossos alunos. Eu queria compartilhar com vocês alguns dados, os dados vão ser projetados aí na tela, para que a gente possa entender um pouco mais essa realidade que eu estou comentando. Professor, só antes de continuar, avisar que nós estamos ao vivo pela TV Assembleia, aproveitar até a audiência que a TV Assembleia tem, quem quiser comunicar com os colegas, eles podem, além do YouTube, assistir também essa audiência pela TV. Desculpe, por favor. Ótimo, ótimo, é bom. Então, que a gente pode compartilhar todas as informações e difundir a questão, que é grave para a educação pública, a questão do ensino de língua estrangeira, e, no caso, língua espanhola. Bom, então vocês podem ver aí alguns dados, esses dados foram fornecidos no ano passado pelo Ministério da Educação, são dados de 2021 e mostram a quantidade de estudantes que optam pela língua espanhola no Enem. Vejam só, nós temos aí uma pequena variação desde 2010 até 2020, mas, se a gente faz uma média desses valores, a gente tem mais de 58% de estudantes que optam pela língua espanhola no Enem. Então, a preferência para o Enem dos estudantes é pela língua espanhola. E a gente não consegue entender como que a Secretaria de Educação faz vista grossa a esse interesse dos estudantes. A nota que a Secretaria nos enviou e que foi lida agora há pouco mostra uma realidade que não está acontecendo no Estado de Minas Gerais. E, depois, a Sidney vai poder completar, que ela é professora da rede, mas nós não estamos tendo a presença do espanhol como foi prometido, como foi discutido com a própria secretária de Educação. Tivemos uma reunião com a secretária em 2019 e a intenção era produzir material que fosse entregue aos professores de espanhol para que fossem utilizados nas escolas. E isso não tem acontecido. É uma questão para a gente discutir aqui e tomar providências. Tomar providências com relação a isso. Bom, no próximo slide, passem por favor, nós temos número de escolas de ensino médio regular com disciplina de língua estrangeira de 2007 a 2020. Então, nós vemos aí um aumento a partir de 2007, se nós comparamos os valores das linhas de baixo para cima, temos um aumento no número de escolas que ofereciam a língua espanhola e uma redução nos últimos anos, a partir de 2019, como consequência das políticas que vêm sendo implantadas para o ensino de língua estrangeira nas escolas. Bom, no próximo slide, nós vamos poder ver uma situação que contribui para a nossa demanda aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós temos os dados de cursos de licenciatura de letras que oferecem formação para professores de língua espanhola em todo o Estado. Vejam só, nós temos formação, e isso aí é um levantamento somente das universidades federais, é um levantamento recente que nós fizemos neste ano, concluímos neste ano, em São João del Rey, em Alfenas, Juiz de Fora, aqui em Belo Horizonte, na UFMG, na Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, na Federal de Uberlândia, na Federal dos Vales de Quitinhon e Mucuri, e na Federal de Viçosa. Ou seja, nós temos professores sendo formados em todo o território mineiro e temos mão de obra, professores capacitados para ofertar a língua espanhola. Então, por um lado, nós temos os professores capacitados, por outro lado, temos os estudantes que querem aprender espanhol, que vão fazer espanhol no Enem, e não temos a oferta desse idioma na escola. É uma situação realmente muito incoerente que a gente precisa resolver. Vamos para o próximo slide. Nós fizemos, como já foi comentado, inclusive na nota da secretaria, um material para ensino de língua espanhola, enviamos à secretaria, e esse material é citado no Currículo Referência de Minas Gerais, que foi publicado ano passado. É um documento chamado Conexões Interculturais em Rotas Hispânicas. Esse material foi encaminhado de acordo com as orientações da própria Secretaria de Estado de Educação, e esse material nunca chegou aos professores da rede. Então, é uma solicitação que a gente faz a essa comissão, é que a gente tome providências também com relação a esse material. No próximo slide, vamos ver uma situação no país. Nós colocamos aí os projetos de lei, ou as leis, ou as emendas constitucionais, das constituições estaduais, que já estão incluindo a língua espanhola. Vejam só, no Amazonas, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul e São Paulo. Coloquei em destaque, em negrito, os estados que têm uma emenda constitucional na Constituição do Estado que trata, que dispõe sobre o ensino de língua espanhola. Então, temos já, no Pará, uma emenda de 2021. No Paraná, como o deputado professor Cleiton acaba de comentar, foi aprovada em primeiro turno na Assembleia Legislativa do Paraná, essa emenda 3 de 2021. Já temos, há algum tempo, no estado do Rio de Janeiro, estou lendo os exemplos em negrito. Em Roraima, uma emenda constitucional também desse ano, de 2022, e no Rio Grande do Sul, já uma emenda de 2018. Então, Minas Gerais não está nesse panorama, a gente quer incluir Minas Gerais nesse panorama, porque sabemos da importância do idioma e queremos também que a Assembleia Legislativa haja, para que ela possa também estar dentro desse rol de estados que estão valorizando o ensino de língua espanhola. Bom, temos mais outras informações que vão poder ser passadas pelos colegas da mesa, e agradeço essa oportunidade e me coloco disponível para qualquer esclarecimento que for necessário ao longo dessa audiência. Obrigado, professor Clayton, e obrigado a todos que estão ouvindo e acompanhando, seja aqui, presencialmente, nesse auditório ou remotamente. Nós que agradecemos, professor Eduardo, pelos esclarecimentos, pelos dados que são, sem dúvida nenhuma, impactantes, sobretudo, dessa preferência dos nossos estudantes que vão fazer o Enem pela língua espanhola, o que torna ainda mais questionável o porquê da disciplina não ter a sua devida importância aqui no nosso Estado. Professora Cidneia, bem-vinda mais uma vez. Professora Cidneia, que é professora da Secretaria de Estado de Educação, com a palavra. Obrigada, professor Clayton. Bom dia a todos. Cumprimento os meus colegas aqui da mesa, o deputado professor Clayton e os meus colegas da mesa, Eduardo e Clarice, e a todos vocês que estão aí. e a todos vocês que estão presentes aqui, bom dia, e bom dia a todos que estão por internet também. Obrigada a todos e é muito bom estar aqui hoje para, uma vez mais, lutar por esta língua que faz muita falta que esteja conosco, bem, nas escolas. Represento os colegas, estou esquecendo aqui, falando em espanhol, represento os colegas professores que estão sofrendo com a não inclusão do espanhol no currículo da Educação Básica do Estado de Minas Gerais. Nossos colegas estão sendo colocados para atuar em área distinta a que prestaram concurso. Foram três editais, 2001, Eduardo, 2011, 2014. Alguns colegas estão sendo aproveitados em língua portuguesa quando sobram aulas e em outros conteúdos que possam lecionar para completar o cargo ou para não terem de deixar a escola. Outros estão em biblioteca, regência de turma ou são obrigados a mudarem de escola, pois não há como aproveitá-los no local de locação, de lotação. Eu e alguns professores pudemos continuar lecionando espanhol, mas foi com muita luta. Sabe, professor Clayton, minha escola é uma escola projeto piloto do novo ensino médio. Então, atuamos lá desde 2020, implantando o novo ensino médio. Trabalhamos com... Agora estamos com o terceiro ano já, até as 12h20. E estamos implantando como projeto piloto também o ensino médio e o tempo integral. E o perfil é esse mesmo que o senhor disse há pouco. Está complicada a situação. Conseguimos que nossa escola incluísse nos itinerários formativos, com a luta que tivemos, eu e alguns professores de outras escolas da rede. Porém, não temos a certeza que poderemos ou não lecionar a língua no próximo ano. Somos professores efetivos, já estamos no cargo. Por que retirar o conteúdo? Nossos professores de espanhol estão adoecendo, isso é real. São anos de investimento, estudamos para atuar com o que gostamos. Nos preocupamos também por nossos estudantes. O espanhol no currículo da educação básica foi um direito conquistado. Eles também merecem ter ensino de qualidade e propiciar-lhes aprender espanhol é contribuir para a sua qualidade de formação. Falo da experiência com os alunos. Eles têm correspondido de forma bastante favorável ao contato com o aprendizado da língua. Têm demonstrado gosto e satisfação em aprender espanhol com bons resultados. Quando decidem pelo Enem, optam pela língua espanhola. Como depoimento, trago a fala de uma aluna, professor, que no ano passado ela estava no segundo ano. Então, ensino remoto por dois anos, primeiro e segundo. Fez a prova para treino e quando voltamos este ano no presencial, ela no terceiro, me disse, professora, fechei a prova de espanhol no Enem graças às suas aulas e ao seu material. Sim, eu tive que criar o material para as aulas, pois nossa escola é projeto piloto do novo ensino médico, como disse há pouco. fato que me deixou muito feliz a fala da aluna. E, com certeza, eu não sou a única professora de espanhol que faz a diferença na vida dos nossos estudantes. E aqui cabe um parêntese. Há um documento que foi escrito, como o Eduardo disse, por professores e escritores. Foi uma proposta da Secretaria de Educação a escrita desse documento, que seria enviado aos professores de espanhol das escolas, como proposta para o currículo de Minas Gerais, um documento de espanhol, que deveria ser disponibilizado para os professores. Então, eu reforço aqui a fala do nosso colega Eduardo, a gente solicita a esta comissão um requerimento à Secretaria de Educação para que disponibilize o documento aos professores da rede. Outro ponto importante ao que se refere aos estudantes da educação básica é que a maioria deles busca trabalho ainda durante o ensino médio, outros logo que terminam o curso. Sabemos como o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Dominar a língua espanhola contribui em muito para que nossos estudantes mineiros vislumbrem vagas de trabalhos mais qualificadas. haja visto a chegada de turistas no Brasil e em nosso Estado. No ano de 2019, o registro do Anuário Estatística de Turismo, do Ministério do Turismo, no Brasil chegaram 3.868.692 falantes de espanhol em Minas, no Brasil, e em Minas, 30.495. Outro fator importante que vale dizer aqui é capacitar os nossos estudantes para se comunicarem com os alunos imigrantes falantes de espanhol. Nossas escolas têm recebido muitos deles. Então, professor Clayton, Eduardo, Clarice, e a todos presentes, encerro dizendo o seguinte, a língua espanhola era ensinada onde eu leciono para os alunos do sexto ano do Fundamental 2 ao terceiro ano do Ensino Médio, turno manhã, tarde e noite. Atualmente, estamos com poucas aulas pela manhã e noite e, claro, esse é o retrato das escolas da rede e que fique claro, não são todas aqui que têm o espanhol no currículo. São algumas exceções, pouquíssimas exceções. Obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui. Professora, nós que agradecemos, gostaria de solicitar, se possível, que depois nos enviasse essa carta. Eu vi como todo professor fez as anotações do lado aí, mas ela seria importante para a ação que nós vamos ter aqui na Assembleia, porque o seu relato é importantíssimo. Tinha chamada a atenção uma das faixas que estão aqui, ela está bem na minha frente, é que os professores de espanhol concursados estão tendo que desempenhar outras funções. Isso é ilegal, além de ser imoral. e me chama a atenção o que dizia a professora, essa tem sido uma realidade, professor Eduardo, o professor Ítalo que está aí, que é da mesma região que eu, que é o sul de Minas, tem sido uma realidade muito recorrente, a chegada de imigrantes, de alunos, sobretudo venezuelanos, no sul de Minas, tem chegado às nossas escolas. e, quando a gente fala de inclusão, a inclusão passa até mesmo por dar o direito dessas pessoas de ter alguém ali falando a mesma língua que elas. Essa audiência também, ela compreende a participação virtual, então nós temos algumas mensagens aqui. a Marta, da cidade de Cláudio. Alguns estados conseguiram manter o ensino espanhol. Por que Minas Gerais seria diferente? Ainda a participação da professora Marta, qual será o destino dos professores efetivos em língua espanhola? Como ficará a situação desses profissionais? Não deveriam ter seus direitos resguardados? Exatamente a fala da professora Sidneya. Não seria um retrocesso retirar um idioma tão importante quanto o espanhol da grade? Segundo o renomado João Cedicias, temos várias razões para aprender o espanhol aqui no Brasil, mas afirma categoricamente que, para nós brasileiros, seria uma obrigação, já que a maioria dos nossos vizinhos tem como idioma oficial o espanhol por conta do Mercosul, por ser um idioma promissor, com mais de 500 milhões de falantes e outras tantas razões. Por que não mantê-lo na grade? Participação também de Uberlândia, do professor Ariel, muito obrigado, participando diretamente da nossa aula de espanhol na Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Letras e Linguísticas da UFU, em defesa de uma lei estadual para o ensino de espanhol em Minas Gerais. A professora Zeuli de Uberaba, muito importante garantir que os alunos tenham acesso à língua espanhol na escola pública. Ela continua, a escola pública é o único lugar que os alunos têm acesso à língua espanhol, e é verdade, professora. Ainda, professor Ariel, parabéns pela iniciativa, é um retrocesso, depois de tanto investimento para a implementação do ensino e aprendizagem do espanhol, Lei Federal 11.161, da criação de tantos professores, da formação de tantos professores de língua espanhola do Estado de Minas Gerais, de tantos colegas concursados para atuar na docência em escolas estaduais e que agora encontram imensas dificuldades. Aqueles que estão assistindo podem enviar suas mensagens, elas serão lidas aqui. É importante que todos que estão acompanhando percebam o engajamento de vocês, professores e professoras, de uma disciplina de uma língua tão cara para nós. Quero convidar para a sua fala a professora Clarice Barbosa dos Santos, que representa aqui a Universidade Federal dos Vários de Iquichonha e Mucuri, Bem-vinda, professora. Bom dia a todos. Deputado professor Cleiton, muito obrigada por nos receber, por acolher a nossa iniciativa, membros da Comissão de Educação, assistentes que estão presentes fisicamente e remotamente. Eu cumprimento todo mundo. Eu gostaria de começar a minha fala contando um pouco a respeito da Universidade Federal dos Vários do Jequichonha e Mucuri, do nosso curso de letras, tão amado curso de letras, da licenciatura dupla em português e espanhol. Qual que é o significado dessa licenciatura na vida dos nossos estudantes? A Universidade, ela recebe alunos do Brasil inteiro nos vários cursos. Nós temos lá no nosso curso de letras alunos cubanos alunos que vêm com as famílias para trabalhar na área da saúde no Brasil, alunos do Paraguai que vêm também com famílias para o Brasil e eles vão para o nosso curso de letras e iniciam ali uma formação em português e em espanhol, porque para eles é importante primeiro essa formação. E eu quero contar também que o curso de letras espanhol, ele chega por uma espécie de rede de relações em toda a comunidade lá da nossa região, porque os professores que formam os alunos assim como eu, a gente abre o universo da língua espanhola para eles e nós temos projetos, projetos de extensão e esses projetos eles chegam como aulas de ensino espanhol que a professora Lorenza que é da diretoria da PENG trabalha comigo lá, ela tinha um projeto de ensino de espanhol para cegos lá na universidade. Nós tivemos projetos de ensino de espanhol nas cidades do entorno da cidade de Diamantina e eles chegam em vários tipos de público que não teriam em princípio acesso ao ensino universitário. O curso de espanhol com os projetos de extensão e com os projetos de pesquisa dos professores de espanhol ele faz essa ponte, ele agrega as pessoas do entorno ao espanhol. E eu preparei um relato aqui e esse relato ele foi feito com base nos depoimentos dos alunos nas nossas aulas, nas redações. Eu fiz um inventário desses depoimentos, não vou citar os nomes por questões de ética, mas eu vou contar para vocês nesse momento qual é o pensamento dos nossos alunos de várias idades, alunos que não teriam acesso ao ensino universitário, que é o perfil de aluno dos cursos de humanidades, o nosso curso de espanhol está dentro do curso de humanidades, alunos que vão para lá, para Diamantina, para trabalhar em casas de família e lá elas conseguem estudar e conseguem fazer o curso de espanhol e vão ser professoras da rede estadual lá em Diamantina. São os nossos alunos, alunos que vêm de famílias de uma condição melhor em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas alunos que, se não fosse o nosso curso de espanhol lá na universidade, eles ficariam lá no Vale do Jequitão, em Mucuri, nas diversas cidades que são culturamente muito ricas, sem esse acesso à educação superior. Assim como no português, o espanhol tem verbos, substantivos e todas aquelas palavras tão confusas que quem sabe usar garante vagas nos concursos públicos. Outra fala. As literaturas em espanhol trazem como no português reflexões sobre o mundo, sobre as pessoas de ontem e de hoje e sobre assuntos como história, cultura e sociedade, economia e política e relações internacionais. Outra fala. É uma língua de comunicação ampla e necessária no mundo atual. Mais uma fala. Os requisitos necessários a um leitor eficiente em português, tais como a compreensão dos gêneros, da oralidade e da escrita, o uso adequado dos componentes não verbais da linguagem, como cores, sons, formas, ritmos e convenções, no uso das formas de falar e de escrever, também estão no espanhol. Outra fala. Quem estuda espanhol adquire recursos para melhorar seu desempenho no português brasileiro. Português e espanhol são línguas irmãs num continente que é o Brasil e que está cercado por vizinhos falantes de espanhol. E eu termino com a minha fala. Eu, Clarice, professora, que me realizei trabalhando com espanhol durante muitos anos e continuo sendo muito feliz no que eu faço. A educação de qualidade, direito garantido pela Constituição Federal, precisa inserir Minas Gerais na América Latina e no mundo. Muito obrigado, professora. Muito obrigada. Obrigado por trazer também esses relatos. Acho que mais do que qualquer tipo de situação, a experiência, a prática, a convivência com os alunos, ela só reforça aquilo que nós estamos fazendo nessa audiência. Temos mais participações? o que nos deixa aqui muito felizes, professor, pela certeza de que houve uma mobilização para que os professores participassem. Lá de Carandai, a Val, língua espanhola, além de ser uma necessidade do contexto atual, é de suma importância na aprendizagem dos alunos, pois, além de possibilitar o conhecimento a uma outra cultura, abre portas para melhores oportunidades de trabalho. Por que até hoje não implantaram o idioma como ensino obrigatório? É o que nós estamos discutindo aqui, professora. Essa é a pergunta que nós deixamos para a Secretaria de Educação de Minas Gerais. Eusimar, de Belo Horizonte, é correto, é legal que um professor concursado para dar aula de espanhol seja aproveitado para dar aula de outro componente curricular? Isso é desvio de função, professor. Desvio de função. Isso é ilegal. Vocês têm todo o direito de reivindicar, vocês exerçam a função para a qual fizeram um concurso e têm total direito de lecionar essa disciplina. Eduarda, o hashtag ficaespanhol. Aqui de Belo Horizonte, muito importante manter o espanhol na grade curricular. os alunos precisam ter essa opção. Não podemos manter apenas o inglês como língua estrangeira. Carolina, de Uberlândia, os alunos do curso de letras espanhol da Universidade Federal de Uberlândia participam durante a aula agora dessa audiência na certeza da importância do ensino de espanhol. Nosso abraço, nossa homenagem aqui a vocês, alunos, que, nesse momento, nos acompanham. importante esse relato aqui. Lá de Uberlândia também, o Vicente, diretamente da Universidade Federal de Uberlândia, na aula de espanhol e refletindo essa linda trajetória de aprendizado. O último semestre me deparo com a incerteza de meu futuro como professor de espanhol. Situação triste, desmotivadora e revoltante. Olha, Vicente, é para isso que nós estamos nessa audiência, para lutarmos para que você não tenha essa desmotivação em ter estudado tanto e não vislumbrar um futuro profissional. Tenha certeza que nós estaremos lutando aqui juntos para que isso seja modificado. Ariel, qual a razão para desconsiderar a língua espanhola nas escolas? No Enem, depois de todo o investimento de tantos recursos destinados para sua implementação no país, Gesilene, de Belo Horizonte, e todos os alunos que estão hoje nas universidades se formando como professores de espanhol. Eusimar, ainda Eusimar, de Belo Horizonte, houve um grande investimento na formação de professores de espanhol com a criação da licenciatura em várias universidades. Retirar o espanhol da grade, além de prejudicar os alunos e os professores, desperdiça todo o investimento feito. é justo. Não é justo, professor. Nós vamos dar continuidade, então. Quero convidar para a sua participação de forma remota, professor Ítalo, nos ouve, professor? Sim, estou ouvindo. Agora sim. Pode abrir sua câmera, professor. prazer em revê-lo. Obrigado. Professor Ítalo Oscar Ricardo Leon, que é professor da Universidade Federal de Alfenas, a minha querida Unifal. qual a palavra, professor? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, e na sua pessoa, professor Clayton, gostaria de cumprimentar todos os parlamentares, funcionários, da Casa da Assembleia, na sua presença, assim como também na pessoa do presidente, Eduardo Amaral, os colegas da PENG, e todos os professores que nos acompanham de forma remota, sejam estudantes, colegas. Eu também queria deixar aqui as saudações de nosso estimado e querido reitor, professor Sandro, o professor Sandro Amadeu, deixou aqui as saudações para todos, desejando o melhor desse encontro. Quero ser breve, eu poderia me estender muito, só queria dizer, agradecer esse momento pela possibilidade dessa discussão tão necessária, e que bom que deu certo o professor Clayton, de Varginha, conhecida como a cidade do ET. Eu acho que hoje nós temos aqui essa presença, é brincadeira, mas é uma alusão. Bom, gostaria de dizer aqui para vocês, aqui no sul de Minas, eu trago a voz de todos os professores, de todos que nos acompanham, colegas da instituição onde eu trabalho, onde eu cheguei, em 2009. Em 2009, nós tivemos, curiosamente, não sei se foi pelo bom do ensino de espanhol, ou por tudo aquilo que o professor Eduardo Amaral já falou em relação à lei, a esse momento de expansão, o espanhol, a formação de professores. Eu tenho atuado em vários programas de formação, desde 2009, como concursado, fui o primeiro professor que chegou aqui ao Fenas, uma cidade tradicionalmente conhecida na universidade, antigamente, como EFOA, escola de farmácia, Iodom, onde nós tivemos figuras célebres no passado, que inclusive defendiam essas posturas, mineiras, desde Tancredo Neves, que o professor deve saber, mas também aqui, no passado, nós tivemos a presença de presidente da república, sendo presente aqui nas formaturas, como o Paranímpio, Juscelino Kubitschek, por exemplo, nos honrou, como o senhor deve saber. Mas, e depois, agora em 2017, 2018, eu gostaria de dizer que a postura nossa não é monolíngue, e sim plurilingue. Isso queria deixar claro para vocês, para quem nos acompanha, para a Secretaria Estadual de Educação, 2017 e 2018, nós também conseguimos, por esforço do pessoal do espanhol, que também abrisse o ensino de inglês como formador de professores. É um curso mais recente, mas nós também estamos formando professores de inglês. Provavelmente, daqui a dois anos, não vamos ter. E eu já participei de programas como o PID, que o professor já fez referência, participei também do Residência Pedagógica, portanto, nosso contato nas escolas de Alfenas, sul de Minas, mas também da região, eu posso citar aqui Muzambinho, Poço de Caldas e muitas outras cidades, não se acompanha na formação, a gente participa diretamente já há mais de 10, 14 anos. Mas, então, não é uma questão monolíngua, e sim um pouco mais, plurilingua, nesse sentido. Portanto, não temos nada contra, nesse sentido, contra a implantação de uma língua. E sim, uma possibilidade de um espaço que traz, isso mais importante, possibilidades do espanhol como língua letiva, na grade curricular, eu também participei do centenário formativo, participei, inclusive, em algumas sessões, posso dizer isso, junto com colegas da PENG e de Minas Gerais, o espanhol se torna hoje um itinerário importante, a gente fala a língua dos negócios. Você acabou de citar, professor, no início da sua fala, a importância de conhecer um outro idioma, e não só de ter, isso é vergonhoso para pessoas da Assembleia ou do Ministério ou deputados ou em outras categorias, não ter o domínio de uma língua. Eu que já transitei em outros setores, inclusive a Europa e pelos Estados Unidos, participando de congresso, o mínimo são duas ou três línguas para poder desenvolver uma inserção profissional. Portanto, os adolescentes, os jovens, por uma questão de finalidades específicas e profissionalismo, o espanhol se torna extremamente importante. O espanhol, a cultura hispânica, portanto, é um componente curricular importante, isso. Nós queremos esse reconhecimento por parte da Secretaria Estadual de Educação, nesse sentido e qualquer reivindicação nesse sentido será muito importante. O turismo, como acabou de falar nossa colega, é muito importante. No mundo empresarial, e eu diria mais, comercial, ibero-americano, que envolve português, na diplomacia, que envolve todo esse contexto de outras línguas e não uma ação monolíngua. O mundo de hoje precisa, e eu diria mais, Miguel de Unamuno, grande escritor espanhol da Península Ibérica, e você deve saber, o professor Cleito e colega, ele dizia, la lengua es la sangre del espíritu, a língua é o sangue do espírito. Se esse sangue não estiver sendo devidamente promovido no sentido de desenvolvimentos e atividades de formação, ele morre. Então, se torna um direito linguístico importante, um letramento. O professor Cândido, saudoso professor Cândido, dizia, a literatura é um direito. O ensino de uma língua estrangeira, mais de uma, e nesse caso, falo com muita veemência, o ensino de espanhol, sem dúvida nenhuma, é um sangue importante para as novas gerações, com finalidades das mais diversas que vocês possam imaginar, oportunidades profissionais. Eu tenho experiência, não vou citar aqui, porque me estenderia muito, relatos de como em empregos, inclusive de atendente para alguns alunos, o fato deles terem uma segunda língua, como o espanhol, ou inglês e espanhol, ou francês, e outras línguas que poderiam ser também importantes, torna rico o currículo na hora da seleção. Basta dizer quanto foi importante o espanhol quando o Brasil jogou na Copa e lá em Belo Horizonte, as oportunidades que surgiram, e elas não podem ser uma oportunidade passageira, elas têm que ser importantes, professor Cleiton e colega que nos acompanha, de forma presente e permanente. Então, eu queria agradecer, não vou me estender mais, mas eu queria deixar aí a importância de se inserir, ou de encontrar maneiras, para que ela não seja, vamos dizer assim, relegada a um segundo plano, muito pelo contrário, falar uma língua é um vetor importante, é um sangue, inclusive, de formação, de visão de mundo, por todos os contatos que o Brasil tem na América Latina, e não é um modismo, não é um discurso vazio, ele é um discurso fundamental, eu não sei por que uma secretaria de educação tão importante como a de Minas Gerais, com tantos antecedentes, e não tenho nada contra o monolinguismo nesse sentido, mas que abra as possibilidades, e nós temos essa possibilidade da implantação, através de uma lei, ou de possibilidades que permitam a sua inserção. Queria muito agradecer aqui ao professor Marcos Bento, diretor de uma escola estadual importantíssima aqui na UFENA, que nos permitiu esse contato, e se estivesse nos itinerários formativos, tenho certeza que no tempo integral, essa escola, como as muitas que nós conhecemos aqui no sul de Minas, não estou falando só de UFENA, estou falando de Varginha, estou falando de Pozo Alegre, estou falando de outra cidade importante no âmbito do turismo aqui no sul de Minas, como é a cidade aqui, próxima de nós também, tão importante, além de Pozo Alegre, que são essas cidades que recebem, estamos falando aqui de São Lourenço, estamos falando de uma série de cidades mineiras que recebem muitos turistas vindos dos mais diversos contextos. Queria agradecer e deixar aqui nosso agradecimento em nome nosso meu, da voz que nesse momento estou representado aqui no sul de Minas, e de nosso reitor com quem eu tive a oportunidade de conversar a semana passada e deixou esse abraço aqui, o professor Sandro Amadeu, nosso reitor para todos vocês. Muito obrigado pela participação, torcemos nesse momento e nessa manhã tão importante, tão emblemática para o ensino de língua em todos os contextos de Minas, para a gente poder ter a possibilidade de formalizar e ter a presença com tudo aquilo que o espanhol representa. Obrigado. Obrigado, professor Ítalo. Transmita também o nosso abraço, nossas homenagens ao professor Sandro Amadeu, magnífico reitor da Universidade da Universidade de Alfenas, ao meu amigo, professor Marcos Bento, que foi quem nos aproximou. O senhor não poderia ter me entregado ao falar que eu sou de Varginha, fica claro porque eu sou autor desse requerimento. Sendo de uma cidade interplanetária, a gente precisa saber e aprender várias línguas. Não poderia ser diferente como o espanhol. E também a sua imagem aqui, professor Ito, ela é emblemática, porque há ao seu lado uma estátua de Dom Quixote de La Mancha. E a gente sabe a importância que tem o livro dos Cervantes na questão da própria história da língua espanhola, já que, através de El Cid e Dom Quixote, nós tivemos aí uma transição da escrita do vernáculo para o espanhol, como foi com as canções de Rolando na França, como foi com a saga do Rei Arthur na Inglaterra, como foi com a Divina Comédia na Itália. E aí não poderia ter um simbolismo maior para essa audiência do que essa imagem de Dom Quixote. Nós temos aqui também algumas outras participações. professora Elzimar aqui de Belo Horizonte, mais uma vez, coloca aqui, como professora de espanhol no curso de letras da Universidade Federal de Minas Gerais, lamento profundamente a exclusão dessa língua da grade curricular. Os alunos têm o direito de estudar espanhol. Temos professores formados e concursados. Temos materiais didáticos. Precisamos garantir o direito dos alunos de aprenderem e dos professores formados de ensinar. Vicente de Uberlândia, diretamente da Universidade Federal de Uberlândia, na aula de espanhol e refletindo essa linda trajetória de aprendizado. Último semestre me deparo com a incerteza de meu futuro como professor de espanhol. Já tinha lido isso aqui. Aqui, a Maria Zilda de Contagem. Obrigado, professora. O valor cultural e também financeiro que o estudo de espanhol pode nos proporcionar é inestimável. Hashtag Fica Espanhol em Minas Gerais. A Stephanie, aqui de Belo Horizonte, o FMG presente. Fica Espanhol. Somos estudantes há cinco anos e a perspectiva de trabalho nas escolas é quase nula. Somos um país que faz fronteira com mais de sete países hispanohablantes. Nossa cultura é latina. Não há sentido algum em retirar a língua espanhola das escolas. Eduarda. Todo investimento no ensino e aprendizagem de espanhol deve ser preservado. Os professores e alunos têm muito a ganhar com a manutenção da língua na grade curricular. A Gesilene de Belo Horizonte. Olha, interessante o relato dela. Temos recebido refugiados venezuelanos em toda a região de BH. É importante o ensino de espanhol para a inclusão social dessas pessoas. A Lucimara Fernandes de Belo Horizonte. São 21 países falantes de espanhol e inúmeras oportunidades de trabalho, de educação, de troca e conhecimento. Fica espanhol. Ainda de Belo Horizonte, a Paola Custódio. O espanhol faz parte da nossa identidade enquanto latino-americanos. Tirar o espanhol das escolas é privar um senso de pertencimento aos alunos. Muito boa colocação, Paola. Há um autor pouco conhecido no Brasil, inclusive, acho que um livro dos mais de 50 que ele escreveu foi traduzido aqui, que é um cientista político chamado Alberto Mertol Ferré. Até brincam que ele é um argenguaio, professor. Porque é um argentino, mas que toda a sua vida acadêmica e intelectual construída no Uruguai. É dele o conceito de pátria grande para dizer que nós precisamos nos unir enquanto continente, porque só essa unidade é que vai fazer com que nós vençamos as mazelas, que são as mazelas que nós carregamos do período colonial. e ele diz que um fator decisivo para isso é nos aproximarmos a partir da língua que é muito próxima. Paola me fez lembrar disso aqui. Gesilene, aqui de Belo Horizonte, espanhol é uma língua estrangeira fácil de ser aprendida, sendo assim importante nas escolas públicas para fornecer aos alunos a oportunidade de se tornarem bilíngues. Obrigado mais uma vez pela participação. Convidar aqui o professor Leandro. Está me ouvindo, professor? Pode abrir o microfone, professor? Estou te vendo. Agora te ouço. Vocês me ouvem? Estamos... Como diria o nosso governador, eu te ouvo. Perfeito, então. É. Perfeito. Aqui, então, convido agora para a sua participação o Leandro Silveira de Araújo, que é professor da Universidade Federal de Uberlândia. Com a palavra, professor. Bom dia a todos. aqueles que nos acompanham nesta manhã, tanto virtualmente como aqueles presentes neste auditório bonito. Gostaria de cumprimentar os parlamentares que compõem essa mesa, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia dessa casa. De modo muito especial, cumprimento, agradeço e parabenizo o professor e deputado, o professor Clayton, por facilitar a realização dessa discussão que é tão importante para os dias atuais. Então, enhorabuena, o professor Clayton. Também cumprimento os colegas que compartilham comigo essas falas, o professor Eduardo, a professora Sidney, o professor Ito, a professora Clarice. Não posso deixar de cumprimentar o pessoal aqui de Uberlândia, os meus alunos, os meus colegas de trabalho que nos acompanham neste momento, pararam as suas aulas para que tivessem uma aula especial, para que entendessem a importância dessa discussão. Também cumprimento o pessoal do Triângulo Mineiro de Uberaba, que também está por aqui. Bom, eu justifico a ausência de alguns colegas, professores, porque neste momento também estão em sala de aula, infelizmente, nem sempre a aula de espanhol, quando deveria ser de espanhol. Bom, como professor de língua espanhola do curso de letras da Universidade Federal de Uberlândia, eu vou procurar centralizar um pouco da minha fala nas demandas do Triângulo Mineiro. E, para tanto, eu começo informando que a Universidade Federal de Uberlândia é a favor do ensino de língua espanhola na educação básica brasileira e do Estado de Minas Gerais e repudiamos a revogação da lei do espanhol, a lei de 2005, revogada pela promulgação da base nacional comum curricular. Esse posicionamento da Universidade, dos colegas, do Instituto de Letras, decorre de diversos pontos importantes relacionados ao ensino da língua na educação básica, pontos que eu destaco aqui em complemento aos muitos já colocados pelos colegas que falaram antes de mim. Então, nesse contexto de globalização e ataques à democracia, não podemos desconsiderar a contribuição social, cultural, econômica, atrelado à língua espanhola e ao seu ensino. Veja, trata-se de uma, como a gente sabe, de uma língua com uma alta legitimação política e social presente em muitos países, com circulação assegurada na União Europeia, na Organização das Nações Unidas, no Mercosul, entre tantas outras organizações de importância internacional. como já comentado, isso decorre do papel e da circulação da língua em mais de 20 países como idioma oficial e também pela estimativa de poder viabilizar dentro de alguns, algumas décadas, a comunicação com até um quarto da população mundial. Se nos dedicamos ao contexto dos negócios, tão motivador, de certo modo, limitador, mais motivador para o ensino de um idioma, a gente vê inúmeras empresas hispânicas, de origem hispânicas atuando no Brasil. Empresas que atuam em diversos setores, como o setor econômico, de telecomunicações, na rede alimentícia, na rede de estética, de tecnologia, de combustível, de logística, entre tantos outros setores que dão ao brasileiro possibilidade de trabalho e que por meio da língua poderia encontrar melhor condição de ascensão dentro dessas empresas. Também destaco a importância econômica do Mercosul, segundo maior superávit comercial, é alcançando quase 55 bilhões de dólares nos últimos anos, ficando atrás apenas da China, ou seja, é o nosso segundo principal parceiro comercial. Vale lembrar que o produto interno bruto do Mercosul alcança 4 trilhões e 400 bilhões de dólares em 2019, para além de outras parcerias comerciais estabelecidas com a Espanha, que somam 4 bilhões de dólares nos últimos anos. Se olhamos para o turismo, encontraremos aí também forte apelo ao ensino da língua, como já foi comentado por alguns colegas, especialmente considerando a vocação do Estado de Minas Gerais, em que se destacam visitantes vindos especialmente da Argentina, do Chile, da Espanha. E nesse cenário destaca a cidade de Uberlândia como um importante polo de atração turística, especialmente do turismo de negócios. A cidade de Uberlândia, junto com Belo Horizonte e Poços de Caldas, compõem as únicas cidades que alcançaram a avaliação A no novo mapa do turismo brasileiro. Obviamente que a contribuição do ensino de espanhol não vai se encerrar em razões meramente comerciais, mas vai encontrar amparo forte na formação do cidadão brasileiro, desenvolvendo valores democráticos e de universalização e dialogando diretamente com a lei de diretrizes e bases da educação. isso porque através do ensino de língua espanhola é possível refletir sobre si e sobre o outro. E esse diálogo desperta o interesse pelo outro, pelo vizinho e permite o conhecimento de uma história e culturas que se entrecruzam e nos permitem conhecer a nós mesmos. Desperta valores importantes para uma democracia à medida que revela o outro. Desse modo é possível trabalhar através do ensino de língua espanhola a diversidade, o acolhimento, o compartilhamento cultural e territorial, a aceitação, o respeito. Por isso, o ensino de espanhol na educação básica é também uma forma de contribuir para a consolidação dos objetivos de desenvolvimento sustentável defendidos pelas Nações Unidas por ocasião da Agenda 2030, agenda da qual o Brasil é consignatário e que envolve 195 países. Veja que no quarto objetivo da Agenda 2030, a gente lê o interesse por assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. Nesse sentido, o interesse pela língua por parte dos estudantes também se torna visível no cotidiano escolar, como também já foi colocado aqui. Tanto é assim que é a língua escolhida sempre quando essa opção é colocada ao aluno. Isso reflete uma identidade cultural muito forte que também se mostra pelos números já colocados do Enem. Outro aspecto importante a se considerar é a estrutura já construída em torno do ensino da língua espanhola a partir da promulgação da lei 11.161 conhecida da lei do espanhol em 2005. O professor Eduardo teve a oportunidade de mostrar um quadro para o levantamento de universidades que especialmente a partir de 2005 se organizaram para formar professores de língua espanhola. No Triângulo Mineiro a gente conta com a UFTM e a UFU as duas universidades têm potencial de formar 50 professores por ano. Vejam que trata-se de professores de uma excelente qualificação que acabam ocupando sendo ocupados no setor privado ou em outras áreas devido a esse encurtamento da demanda pelo ensino do espanhol no estado de Minas Gerais. essa falta de parceria do estado nesse processo de formação dos estudantes traz também algumas dificuldades nesse cenário que eu coloco aqui de formação de professores de espanhol. Tendo em vista que há uma dificuldade aqui no Triângulo Mineiro de encontrar espaço para a realização de estágios para a realização de projetos importantes com financiamento pela CATUS como a residência pedagógica e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação da Docência o PIBID. Ainda assim a UFU tem tentado assegurar que esses espaços se mantenham como espaços de resistência nessa região para o ensino de língua espanhola. Paralelo a esses projetos de estágio de residência pedagógica de residência pedagógica PIBID a gente conta aqui com uma série de atividades de extensão que suprem essa ausência do Estado na região. Então são oferecidas aulas de idioma para comunicação para produção escrita para preparação para o Enem a gente estabelece parcerias com o Consulado da Argentina através de um projeto de extensão muito consolidado e conduzido pelo professor Ariel Novo de Bosque o Ciclo de Essim Argentino que visa ensinar divulgar a língua e a cultura hispânica. Bom, outro fator que já foi apresentado tem a ver com a contratação de professores e eu destaco a contratação de professores nos editais de 2011 e 2014 para a região do Triângulo Mineiro a gente vê contratação a previsão de vagas para Patos de Minas patrocínio frutal Iturama Pirajuba Sacramento Uberaba Uberlândia 2014 destino de vagas para Araxá Araguari e a pergunta que fica é com que tem se ocupado esses professores em Uberaba a gente tem conhecimento de uma única escola que é um centro interescolar estadual de línguas não fosse isso a situação poderia estar como está em Uberlândia que a gente tem uma única escola que oferece língua espanhola ainda assim com a única aula oferecida em contraturno a gente não vê a língua espanhola sendo oferecida por exemplo em escola de tempo integral e para já finalizando eu recordo o relato emocionado de uma colega professora da rede estadual em um grupo de WhatsApp em que os professores compartilham dificuldades que vivenciam na tentativa de superá-las e essa professora ao final do dia chora diz estar aos prantos frustrada por tentar exercer a profissão ao longo de toda a semana tentando dialogar com a direção de ensino da própria escola dialogar com a Secretaria de Educação sem qualquer sucesso então eu destaco o anseio da sociedade para que se democratize o ensino de espanhol para que todos tenham direito a essa língua de interação internacional de comunicação internacional e não há apenas aqueles que possam pagar por ela através de escolas de língua é importante recordar todo esse processo de estruturação de investimento que foi feito por ano seja na formação de professores na proposição de material didático na contratação já e efetivação de professores recordando também essa demanda social o triângulo mineiro está aberto ao turismo estrangeiro ao turismo de negócio ao investimento de empresas hispânicas e por isso eu convido aos nobres deputados presentes nessa comissão e na assembleia de modo geral a que se somem a esse interesse a essa luta pela educação de qualidade que assegura a todos o acesso à língua espanhola no estado de Minas Gerais agradeço a palavra e por levar adiante a nossa demanda muito obrigado nós que agradecemos professor Leandro pela contribuição pelas razões também da sua brilhante defesa do porquê da garantia do espanhol na educação básica aqui ainda as participações virtuais parabéns a PENG professor Clayton e todos envolvidos por levar essa temática tão importante em discussão na minha escola temos muitos alunos oriundos da Venezuela e Porto Rico mais de 90% dos nossos estudantes optaram pelo espanhol no ENEM e lamentam essa substituição do inglês o que vem trazendo para eles muita dificuldade uma vez que estavam estudando espanhol desde o fundamental participação aqui da professora Juliana de Belo Horizonte de Uberaba professora Janaína que este 14 de julho possa representar uma nova fase para o espanhol em Minas professora obrigado pela lembrança não estava lembrando que hoje é 14 de julho hoje é um dia importantíssimo na história do ocidente a queda da Bastilha o início da Revolução Francesa então é simbólico estarmos aqui parabéns a PENG parabéns a Assembleia estamos nessa luta há muito tempo e depois de um tempo saudoso com muitas conquistas temos experimentado vários revés que tornam mais clara a nossa posição de resistência pela educação pela diversidade pela cultura nunca nos cansamos nunca desistimos sabemos o porquê lutaremos muito obrigado professora a Eduarda de Belo Horizonte o aprendizado espanhol é um grande diferencial no mercado de trabalho as oportunidades são muito aumentadas para os profissionais com essa competência precisamos capacitar os alunos para esse mercado global e multicultural de Belo Horizonte Paola sou aluna do curso de letras espanhol na UFMG e é muito triste ver as perspectivas futuras em relação à língua espanhola pedimos que a situação dessa língua tão rica seja reconsiderada pelos inúmeros motivos apresentados fica espanhol a Gesilene de Belo Horizonte está dizendo aqui muito bem colocado professor para a fala do professor Ítalo a intenção não é suprimir o inglês é somar a Ariana de Belo Horizonte espanhol é também extremamente necessário do mundo dos negócios falar o idioma é essencial para as transações comerciais do Mercosul por isso o ensino de espanhol para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho é muito importante de Cláudio participação do Juninho em 29 de julho de 2021 houve uma reunião com algumas pessoas da Secretaria de Estado de Educação Geniana Ana Costa entre outros nessa reunião foi dito que a secretaria resolveria a questão da excedência dos professores de espanhol para a escolha das aulas de língua portuguesa meu Deus conteúdo no qual somos aproveitados e também assediados moralmente por alguns colegas da área porém até hoje não houve nenhuma resposta sólida da secretaria a Eduarda de Belo Horizonte o aprendizado espanhol é um grande diferencial no mercado de trabalho já li essa mensagem a Juliana de Belo Horizonte pergunto-me por que não continuar ofertando o idioma tão importante no âmbito comercial e cultural em nossas escolas lembrando que o espanhol já estava implantado desde o sexto ano do ensino fundamental 2 ao terceiro ano do ensino médio na rede pública e recentemente foi retirado abruptamente e substituído integralmente pela língua inglesa por que manter o espanhol apenas na rede privada não seria mais uma forma de exclusão com certeza muito bem colocada professora Juliana aqui de Belo Horizonte professores e professoras se quiserem também refalar participar esses microfones que estão aí eles podem ser utilizados eu só peço que na hora que forem falar até por conta dos créditos da TV diga o nome e a cidade da qual cada um vem professora pode ir esse aqui professora bom meu nome é Elizabeth Guso de Almeida eu sou professora da faculdade de educação de espanhol aqui de Belo Horizonte e já há alguns anos que trabalho com a língua espanhola trabalhei na educação básica e há mais de uma década estou na ensino superior com a formação de professores de espanhol eu trabalho com os alunos que estão no estágio de espanhol e nós temos visto com essa modificação da legislação a dificuldade de acesso desses alunos nas escolas por outro lado temos desenvolvido trabalhos com alunos da EJA com espanhol alunos de diversas escolas nos estágios de espanhol então a nossa luta pelo espanhol há tantos anos eu também faço parte sou vice-presidenta da associação de professores de espanhol e a nossa luta ela vem muito no sentido desse papel formativo da língua espanhola a língua espanhola tem um valor cultural imenso e o direito desses alunos da escola pública de ter acesso a língua espanhola deveria ser um direito dessas pessoas de ter acesso a essa língua estrangeira então eu falo aqui pelo direito a esse acesso a esse valor formativo de uma língua estrangeira para alunos que se não fossem na escola pública eles não teriam acesso de outra forma é isso obrigada obrigado professora pela contribuição aqui o professor Paulo Henrique ele manda a seguinte mensagem é interessante lembrar que a aprendizagem de línguas estrangeiras tem a ver com o próprio cognitivo socioemocional do indivíduo e o aprimoramento da espécie humana e das relações humanas em sociedade aprender língua estrangeira está na fronteira do conhecimento humano mais alguém gostaria por favor professor seu nome e a cidade bom dia deputado professor Cleito e a todos da mesa a gente vem acompanhando essa luta da APENG e de outros e aqui inclusive já fomos recebidos também pelo nobre deputado professor Endo Mesquita o qual pediu que eu hipotecasse ao senhor o apoio a essa bandeira e que pode contar com ele aqui como par da assembleia nos encaminhamentos que o senhor vem a fazer muito obrigado a todos seu nome professor é José Teixeira eu sou do município de Água Boa e resido aqui na região de Venda Nova tudo bem obrigado professor José de Água Boa obrigado pela participação mais alguém gostaria de ter fala então dia 14 de julho eu deputado professor Cleito apresento aqui nessa audiência uma proposta de emenda à Constituição mineira que eu vou ler para vocês acrescenta o parágrafo ao artigo 200 da Constituição do Estado de Minas Gerais a Assembleia Legislativa de Minas aprova artigo 1º fica transformado em parágrafo 1º parágrafo único do artigo 200 da Constituição do Estado alterando-lhe a redação e acrescido o parágrafo 2º com a seguinte redação parágrafo 2º o ensino de língua espanhola constituirá disciplina obrigatória do horário regular de aulas dos 4 anos do ensino fundamental 2 e dos 3 anos do ensino médio das escolas públicas artigo 2º esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação estou aqui assinando porque agora se assina só com a fase viu pessoal essa emenda à Constituição eu dizia professor Eduardo nós estudamos bastante há um projeto de lei que tramita aqui mas projeto de lei ele vai cair no vazio vai ser igual a inclusão do xadrez e de tantas outras propostas que nós temos tramitando na casa eu já tenho aqui conversado com os parlamentares nós já temos as 26 assinaturas garantidas vamos protocolar e assim que protocolarmos vamos marcar uma reunião da associação com o presidente Agostinho Patrus para darmos celeridade aqui então a proposta de emenda à Constituição nesse dia 14 de julho está aqui assinado e em breve nós faremos essa reunião com o nosso presidente fica então assim professor Eduardo para a gente fechar sua fala final sim obrigado uma ótima notícia para todos os professores de espanhol de Minas Gerais eu gostaria de destacar aqui a representatividade dessa audiência nesse 14 de julho nós pudemos contar na reunião com os convidados da região metropolitana de Minas Gerais Belo Horizonte aqui estamos eu e Sidneya com a professora Clarice representando o Vales do Jequitinhon em Mucuri e trabalha lá em Diamantina o professor Ítalo lá de Alfenas e o professor Leandro de Uberlândia e também a participação online gostaria de agradecer a todos que participaram que nos enviaram as mensagens que foram lidas agora há pouco fui anotando aqui tivemos participação de Uberaba Uberlândia Cláudio Carandai e outras que foram muitas então eu gostaria de destacar a importância do ensino e como esse momento é importante para o espanhol porque nós estamos vendo aí os relatos de professores do sul de Minas Triângulo Mineiro Vale de Aquitinhon e a região metropolitana que vão certamente esperar uma atuação dos deputados desta casa para que dê prosseguimento a essa tramitação a tramitação dessa PEC agradeço ao deputado professor Clayton a iniciativa e solicito apoio aos demais parlamentares para que realmente todas essas pessoas que participaram que vem participando desse movimento possam ser contempladas e especialmente a gente luta não é uma luta individual não é por cada um é pelo ensino é pelo aluno o que a gente quer é oferecer uma educação de qualidade para o nosso estudante e o estudante ele precisa ter acesso a língua estrangeira a gente sabe que língua estrangeira estudar uma língua estrangeira é algo caro para quem não tem essa oportunidade na escola então você fazer um cursinho de idioma você tem que pagar caro para isso e o nosso estudante especialmente o estudante da rede pública merece ter essa oferta isso faz parte de um processo de inclusão e de colocar esses alunos no mercado de trabalho que vai ser um mercado competitivo que vai ser um mercado que vai exigir um conhecimento de idiomas então a gente luta aqui pelos estudantes de todo esse território do estado de Minas Gerais com relação aos encaminhamentos professor Clayton não sei se a gente poderia a partir dessa dessa audiência solicitar a Secretaria de Estado de Educação o envio do material que foi produzido e foi disponibilizado para a Secretaria conforme as instruções que nos passaram para que eles possam disponibilizar esse material para os professores que estão atuando então fica essa solicitação à Comissão de Educação vamos fazer um requerimento então professor pode repetir só para o pessoal da consultoria prepará-lo isso gostaríamos de solicitar então a Secretaria de Estado de Educação que disponibilize o material elaborado que tem como título conexões interculturais em rotas hispânicas esse material já foi enviado para a Secretaria de Estado de Educação e ele é citado no currículo referência de Minas mas ele não está disponível para os professores então a gente tem professor atuando a gente tem um horário integral aí como o senhor colocou agora há pouco que o aluno tem uma carga horária de estudos maior e a gente não tem o interesse da Secretaria para ofertar esse idioma ou seja temos recurso humano temos material mas precisamos de uma ação aqui da Assembleia Legislativa para que o Executivo possa atuar para que possa fazer essa pressão no nosso Executivo era isso então eu termino a minha exposição agradecendo novamente ao deputado professor Clayton aos membros da comissão que agendaram essa audiência pública aos colegas da mesa que participaram presencialmente ou virtualmente gostaria de agradecer também a nossa plateia presencial os professores e as professoras da UFMG que estão aqui professora Elisabeth Guzzi professora Laurene os nossos alunos da Faculdade de Letras da UFMG estão aqui em nome da Milene Ariane Jair Vinícius e todos os outros que estão representando esses jovens que serão os professores que atuarão nas nossas escolas da rede estadual com a aprovação dessa PEC esperamos então contar com o apoio dos parlamentares para a aprovação dessa PEC em um período breve brevemente então bom dia e obrigado novamente professor Clayton eu que agradeço professor agradeço também a presidenta dessa comissão a deputada Beatriz Serqueira que justificou a sua ausência por conta de uma visita técnica nós estamos hoje com o dia muito cheio eu daqui a pouco vou para uma reunião com os servidores da FEMIG no Hospital João XXIII também para uma visita técnica para uma situação muito complicada que vivem os nossos servidores da FEMIG alguns deputados estão visitando hoje a Serra do Curral por conta de tudo que vocês estão acompanhando mas professor eu acho que a nossa luta apenas começa a partir desse 14 de julho teremos as assinaturas depois para que vocês entendam como é que tramita aqui uma PEC porque ela é diferente de um projeto de lei a PEC vai para a Comissão de Constituição e Justiça depois de ir para a Comissão de Constituição e Justiça ela é analisada por uma comissão especial depois da Comissão Especial nós temos que aprovar em dois turnos com o chamado quórum qualificado que seriam 49 votos e aí que começa o trabalho da Associação dos Professores para convencer lá na sua base na sua região aqueles deputados que a representam para que eles possam votar favoravelmente mas eu considero que essa audiência traz para nós um grande avanço já por conta da própria existência dessa proposta que através da Assembleia Legislativa que dica de passagem é um caminho que é o mais viável porque uma vez aprovada aqui ela é promulgada pela própria Casa nós não precisamos de sanção de governo nenhum de governador nenhum e a língua espanhola passa pela nossa Constituição a ser obrigatória é o que nós desejamos é o que nós queremos é pela pela bandeira que nós vamos carregar e lutar a partir de hoje como eu disse no início eu particularmente sou um apaixonado pela língua e também como mestre em história ibérica eu precisei ler muito espanhol e o professor muito espanhol clássico da Idade Média porque a minha dissertação ela estava totalmente ligada àquele período e algumas crônicas que eu tive que ler não foi fácil não o espanhol de hoje é muito mais tranquilo viu professora do que o espanhol medieval mas a gente conseguiu cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da ata encerra os trabalhos obrigado a todos e a todas buenos dias parabéns Obrigado.